Olá, a última reunião do Copom alterou a taxa Selic para 10,5% ao ano. Isso é um assunto sempre noticiado na imprensa e que de fato afeta a nossa vida em diversos aspectos. O que eu vou falar aqui justamente é o que isso tem a ver com o resultado dos nossos investimentos, o que realmente é um ponto bastante importante. Esse aumento da Selic, ou eventualmente sua queda quando ela ocorre, é importante porque afeta, por exemplo, o rendimento de títulos públicos. Um dos que são mais afetados por ajustes dessa taxa é, por exemplo, a lei da financeira do Tesouro, um dos títulos públicos que tem justamente seu retorno praticamente igual ao rendimento da Selic anual. Mas não é só isso. Outras possibilidades que são diretamente afetadas por alterações da Selic são, por exemplo, a poupança no seu novo modelo de depósito, para depósitos feitos depois de maio de 2012. Se a Selic está acima, por exemplo, de 8,5%, ela tem um rendimento de 0,5% ao mês mais TR. E se está abaixo de 8,5%, ela depende de seu rendimento de cerca de 70% da taxa Selic. Então, esse exemplo da poupança, que é realmente o investimento mais popular no Brasil, mostra que você dedicar uma atenção, aumentou a Selic, diminuiu a Selic, tem que impacto esperar nos seus investimentos. Ações, por exemplo, é outro território em que a ajuste da Selic tem impacto direto. Quando a taxa Selic aumenta, é comum que o resultado das ações, o retorno das ações, seja menor, seja um pouco reduzido, prejudicado. Ao passo que, quando ela reduz, é normal que o retorno dos investimentos em ações tenha um desempenho melhor. E isso são só alguns exemplos. O CDB também é bastante influenciado por aumentos ou reduções da taxa Selic, debêntures, letras hipotecárias. Então, o recado aqui que eu deixo é realmente, aumentou o Selic, reduziu o Selic, dê uma parada e verifique que efeito isso pode ter nos seus investimentos. Entenda como seus investimentos são influenciados por essa taxa. Isso com certeza ocorre e faz toda a diferença entender isso para poder se investir melhor.